O que é isso? Não tenho pena de não gostar dela? Eu eduquei os que pude. Andaram conosco ao lado dos nossos filhos legítimos. Sou tutora de três dos seus bastardos. Três! Não me fale de não gostar. Mas está-da cruel quando me entrego aos seus bastardos. Eu sou rainha. Eu sou mãe. Eu sou fiel. Não me destrate. Isabel, não finges que vais chorar. Eu não entendo porque é que descarrega a sua dor em cima de mim. Não finges que vais chorar, Isabel. Bastardos, estes são os aposentos de soror. Maria Afonso não pudesse estar aqui, sim. Vamos a falar assim com o rei. Santa não neste. Leva-da. Reina, Santa não neste. Leva-da aqui. Queria estar com o teu amastado. Espera-lo. A rainha não deixava. O meu nome é falso! Em breve serei Afonso IV, rei de Portugal. Declaro que esta vila irá pertencerme e todos os habitantes irão obedecer-me. Já fiz o mesmo em outras vilas. Por favor, só uma pura. Acabou de nascer. Vamos respeitar o bebê. A força de andar com o que está. Vilas que me pertencem. Vilas a quem eu concedi independência. São independentes. Eu posso tomá-las à vontade. Como eu quiser. Não podes. Não podes. Não podes usar desafiar-me. Não podes querer desafiar-me. Não podes. Para fora. Traz o nosso filho e vamos embora. Faz o que eu te estou a dizer. Vamos. Vamos embora agora! Agora já! Cuida de todos, filho. A culpa é tua.